A Associação dos Conselhos Profissionais tem um grande objetivo agora. É ampliar a divulgação das informações que permeiam a associação e inclusive os conselhos profissionais. Para isso, tratou de fechar uma parceria com o Grupo de Comunicação Tendências e Negócios para o lançamento de uma publicação da instituição ASCOP. Você não pode perder o processo de tudo isso. Assista só a essa matéria. Uma reunião da Associação dos Conselhos Profissionais do Distrito Federal, ASCOP, aconteceu na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do DF. Para discutir, além de outros temas, formas de divulgação sobre assuntos pertinentes à associação, assim como nos conselhos. Propostas foram ouvidas, inclusive a confecção de uma revista em parceria com o Grupo de Comunicação Tendências e Negócios. A realização do projeto da Associação dos Conselhos de Ordem das Profissões Regulamentadas por Lei, que é exatamente a concretização dessa revista, onde a ASCOP vai ter a oportunidade de divulgar todo o trabalho de cada conselho respectivo de sua profissão, junto a toda a administração pública, direta e indireta, junto aos nossos políticos, que direcionam muitas vezes as leis de interesse dessas instituições. Eu acho de extrema importância, primeiramente, eu acho de extrema importância a ASCOP, a associação dos órgãos de classe, dos conselhos de classe. É importantíssimo. Por quê? Porque nenhum de nós, seres humanos, conseguimos viver isoladamente. Imagine uma entidade de classe, como a OAB, como o CREA, CRM, CRA, CRC, todos os conselhos, nutricionista, enfermagem, educação física e tantos conselhos que são importantes. Nós não vivemos isoladamente, nós precisamos. Se isoladamente nós somos importantes, somos fortes, juntos seremos muito mais fortes ainda. Para o desenvolvimento da nossa classe, para que se fortaleça o nosso Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal e mostre as nossas ações dentro da nossa revista, das cópias do nosso Conselho.